O feat entre Gustavo Lima e Luan Santana está mais próximo de acontecer E eu vou explicar isso pra vocês Vamos lá na vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento, vocês aqui no Canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, agora a gente vai deixando o dedo no like Vamos atingir 3 mil likes Isso estimula aí o YouTube, né? A divulgar o nosso canal pra pessoas que não conhecem o nosso conteúdo E se inscreve no canal pra você receber atualizações diárias aí De vídeos sobre o mundo sertanejo Ativa aquele sininho lá, tá bom? E segue a gente lá no Instagram Tem muita notícia, muita vaga de emprego aqui Que a gente tá gerando aqui no canal TV Meu Sertanejo Confere lá no nosso Instagram, pessoal E lá no TV Meu Sertanejo Bom, turma, a rivalidade sempre existiu Entre Gustavo Lima e Luan Santana O que acontece que as pessoas confundem É que os dois são brigados E isso nunca aconteceu O que existe é aquela briga de ego De ser o melhor De ganhar a premiação X, Y, Z Ao mesmo tempo que os fãs alimentam Esta rivalidade Os dois fã-clubes, os dois artistas Sempre queriam a participação dos dois juntos E isso está prestes a acontecer Porque eu vou explicar tudo o que tá acontecendo Pra vocês Nesta semana, o Luan Santana Ele acabou saindo da gravadora Som Livre É uma gravadora brasileira Pra gravadora Sony Music Uma gravadora que tem uma potência muito forte Principalmente na Europa E nos países de língua hispânica, né? No caso, países que falam espanhol E o Luan Santana disse que quer conquistar o mundo Ao entrar na gravadora Com a palavra Luan Santana Quero escrever esta nova história com os meus fãs E conquistar o mundo Que junto com a Sony Vai me ajudar a mostrar a música E o romantismo do Brasil Celebra Luan Sinalizando a intenção De investir no mercado internacional O foco do Luan Santana É precisamente o mercado latino Formado pelos países de língua hispânica Ao longo de 2021 O artista deverá lançar músicas gravadas em espanhol Com produtores musicais atuantes Desse mercado latino A partir da entrada do Gustavo Lima na Sony Music É nítido a diferença de carreira Que o Gustavo Lima atingiu Logo no primeiro ou no segundo Se não me engano no DVD O Cariri do Embaixador Já teve participação De um grupo de fora Então é muito bacana ver Essa diferença que a gravadora faz Na carreira do artista E aí todo mundo se pergunta Agora o Luan Santana na Sony Music Vai ter a participação Porque na Som Livre Nunca teve a participação Um feat entre os dois Bom, agora eu vou explicar O porquê está muito próximo Esse feat entre os dois Bom, em 2015 Gustavo Lima e Luan Santana Participaram do projeto Bem sertanejo Lá do Michel Teló E os dois cantaram juntos É nítido ver ali Que os dois não tem briga Um com o outro É, sempre foi tranquilo Essa rivalidade Confere eles dois cantando Eles nunca foram inimigos Mas é lógico que sempre existiu aquela comparação E é lógico que todos os cantores gostam de ganhar premiação Eles gostam Tem aquele ego, né Tem aquele ego de ser o cantor mais reproduzido Eles lançam artes É o cantor primeiro nas rádios É o cantor que teve E atingiu 300 milhões de streams E tudo mais Só que aconteceu um capítulo em 2018 Que o Gustavo Lima fez uma publicação Após perder o prêmio de melhor cantor lá do Domingão do Faustão Do melhor cantor do ano E naquela época Quem ganhou foi o Luan Santana O Gustavo Lima No dia seguinte da premiação Ele postou Esse vídeo aqui, né Meu valioso prêmio sempre será isso Entre parênteses Pessoas Obrigado por tudo e a todos Sou seu embaixador bebê E logo após isso Os dois pararam de se seguir E isso alimentou ainda mais E por isso que nunca aconteceu essa participação Só que agora As coisas estão mudando, né Boatos de uma possível reconciliação Que tem aí no meio sertanejo Entre Gustavo Lima e Luan Santana Se deram após os cantores voltarem a se seguir no Instagram Assim que o sertanejo rompeu o seu casamento Há cerca de dois meses aí Com a Andressa Suíta E logo em 2021 Os dois participaram do próximo número um Vila Mix E se mostraram muito mais unidos e próximos Inclusive cantando juntos Rolou até um abraço ali Entre o Luan Santana e o Gustavo Lima Na hora de cantar Vou mostrar esse momento pra você Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Era como as coisas mudaram, né No início de 2021 Gustavo Lima Ele deu uma entrevista Comentando sobre o Luan Santana Questionado sobre uma parceria Se poderia acontecer uma parceria Entre o Luan Santana e o Wesley Safadão O cantor não descartou a possibilidade E rasgou elogios Por que não? Não é mesmo? Os dois No caso do Luan Santana e o Wesley Safadão Os dois são grandes representantes Da nossa música E essa é uma sugestão Que pode sim ser amadurecida Declarou o Gustavo Lima Então alimentando ainda mais Que está tranquilo Está tudo certo E pode sim acontecer Essa parceria entre os dois É legal falar que ultimamente Está dando muito certo essas parcerias E isso valoriza ainda mais A nossa música sertaneja, né Ultimamente a gente viu aí Jorge Matheus com Marília Mendonça Vai sair inclusive esse feat Uma música que está rendendo muito aí Que é a Facas Que é Diego Vitor Hugo Junto com o Bruno Marrone Então sempre aconteceu parcerias Mas ultimamente as parcerias Vem dando muito certo Então acredito que pode acontecer sim Uma parceria entre o Luan Santana E Gustavo Lima É nítido que os públicos São diferentes Nos últimos anos a gente viu isso Que é claro Que o público do Luan Santana É muito mais jovem Que aquele público do Gustavo Lima Que as pessoas ali de 25 De 20, né 20 a 35, 40 anos Podemos dizer Que as pessoas que vão no show Bebem cachaça Gostam de uma moda sertaneja Aquela moda que é rasgada E tudo mais E já o público do Luan Santana É aquele público mais Não vou falar adolescente Mas é mais jovem Que gosta de uma pegada mais pop É nítido que os dois Sempre foram em caminhos separados Inclusive nas produções Das músicas ultimamente É nítido que o Gustavo Lima Vai mais pro sertanejo E o Luan Santana Vai mais pro pop Nos últimos projetos aí O Luan Santana acabou lançando Pra tentar voltar Aquela essência sertaneja Gravando regravações De modões e tudo mais Foi muito bacana Esse projeto E a gente espera que o Luan Volte ainda mais Pro sertanejo E aí turma Já teve declaração aí Do Gustavo Lima Os dois se dando bem Ali no próximo Número 1 Vila Mix O que vocês acham? Que deveria acontecer Este fit? Ou continuar com essa Rivalidade saudável De quem é o melhor E tudo mais? Eu acho que seria muito Válido Os dois Terem uma participação Um fit juntos Aí no mercado sertanejo Acho que iria acabar Com toda essa rivalidade E os dois Iriam crescer ainda mais Mesmo que o Gustavo Lima Esteja um momento muito bom Seria muito bom também Pra carreira do Luan Santana Quem sabe aí O Gustavo já deixou aberto Que pode acontecer sim Agora com a entrada Do Luan Santana Na Sony Music Vai que acontece Esse fit E todo mundo vai gostar Deixa seu comentário aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado apertando O botãozinho vermelho Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau